Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do portal Atualidades do Direito e vamos abordar neste programa o constitucionalismo ambiental. Para discutir essa temática eu estou aqui com os professores Alexandra Aragão e professor Patrick de Araújo Ayala. A professora Alexandra Aragão é portuguesa, professora da Universidade de Coimbra, doutora em Direito, uma referência no Direito Português e o professor Patrick de Araújo Ayala, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, é procurador do Estado do Mato Grosso, professor do mestrado naquela instituição. Professores, muito obrigado por estar conosco no portal Atualidades do Direito, podendo discutir o Direito Ambiental. E a primeira pergunta seria a configuração do Direito Ambiental no Brasil e em Portugal. Professora Alexandra, gostaria de começar com a configuração aí em Portugal, na União Europeia. Obrigada. O Direito Ambiental em Portugal, desde a nossa adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986, tem sido muito influenciado por aquilo que vem de Bruxelas, pelo Direito Europeu. Nós, em Portugal, estamos numa situação atualmente algo difícil, do ponto de vista económico e social, uma crise grande, mas, mesmo assim, o Direito Europeu tem sempre continuado a ser aquele incentivo que nos obriga, no fundo, a acompanhar as diretivas europeias. No Direito Europeu nós temos praticamente legislação que cobre todos os setores ambientais e, por isso, em Portugal, a nossa legislação também é bastante abrangente. Temos legislação, por exemplo, sobre direitos resíduos, já desde a década de 70, desde 1975 foi a primeira diretiva europeia sobre resíduos, portanto, é já uma política muito antiga na União Europeia, antiga também em Portugal. Legislação sobre águas, uma legislação bastante avançada sobre a biodiversidade e a conservação da natureza. Temos, naturalmente, legislação sobre poluição atmosférica também. Enfim, podemos dizer que praticamente todos os setores ligados ao ambiente estão, neste momento, cobertos por Direito Europeu. E isso, no caso português, tem feito uma grande diferença, porque acreditamos que o ambiente não seria uma prioridade se não fosse o facto de termos metas que somos obrigados a alcançar e que, se não forem cumpridas, têm sanções. Portugal já foi várias vezes objeto de ações junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. É a Comissão Europeia que tem competência, enquanto guardiã dos tratados, para dar início a essas ações, quando os Estados-membros não cumprem. Portugal, podemos dizer que, em geral, é um bom aluno da Europa, tem-se esforçado por cumprir. Temos alguma dificuldade em alcançar algumas metas. Apesar de tudo, e esta é, enfim, a novidade que eu queria trazer aqui, que apresentarei até amanhã no Congresso, apesar de tudo, a crise tem ajudado a cumprir algumas metas. É o caso do Direito dos Resíduos, em que se nota uma clara redução da produção, não tanto derivada da sofisticação das técnicas de gestão de resíduos, mas mais derivada do facto de as pessoas não consumirem tanto, porque não há dinheiro. Ok, professor, agradeço. Professor Patrick, vamos agora ao Brasil, para o senhor colocar a configuração aí nossa do direito ambiental nesse primeiro momento. Muito obrigado, Fabiano. O Brasil, de certo modo, ganha reforço no que ele poderia apresentar em termos de produção a partir de 1988, com a Constituição, que apresenta, por meio desse artigo 225, um esquema bastante sofisticado de direitos e de deveres também, atribuindo não só direitos às pessoas, mas também uma certa abertura moral para que outros valores que antes não participavam dessas responsabilidades estatais e sociais, também fizessem parte do dia a dia das ações dos Estados e também das ações das pessoas, quando tomassem decisões que pudessem ser desfavoráveis aos recursos naturais. Então, só para que se tenha uma ideia, muito embora se fale muito destes deveres, não quer dizer que a Constituição tenha sido o primeiro documento que os apresentou como realidade normativa. Na verdade, nós temos produção normativa pré-constitucional, muito importante, que ainda hoje continua a ser ponto de partida para qualquer tipo de intervenção. Se temos aí a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é de 1981, se temos a Lei da Ação Civil Pública, que coloca um sistema de garantia muito forte, ainda hoje uma referência importantíssima para a garantia de tais níveis de qualidade do meio ambiente. E tudo isso acaba ganhando reforço pela Constituição, que apresenta uma abertura para valores como não só a própria natureza, que é considerada como um elemento em si mesmo, digno de proteção. A Constituição assegura esta consideração interpretativa e nós temos também uma abertura que alcança a vida não humana. Nós temos expressamente garantido pela Constituição de 88 a necessidade de se impedir atos de crueldade contra os animais, além de assegurar a restauração de processos ecológicos que sejam essenciais e proteger a fauna. Então, nós temos que, hoje, neste momento, um sistema normativo e constitucional bastante sofisticado, que assegura a proteção de valores que não são eminentemente antropocêntricos, não interessam exclusivamente às pessoas, exclusivamente ao objetivo dignidade humana. E, por outro lado, nós vemos dificuldades para que todo esse sistema normativo consiga oferecer respostas que não são tão sofisticadas quanto os objetivos declarados. Nós temos um sistema normativo que é pré-constitucional, que serviu de inspiração para vários textos no mundo inteiro. Cite-se aí a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. A própria Constituição brasileira apresenta dispositivos em relação a deveres e direitos que antecederam, inclusive, algumas reformas que aconteceram em Portugal. Então, a própria consideração da ideia de se proteger para o futuro, um princípio de equidade intergeracional, o Brasil apresentou de forma prévia e antecipada. Mas nós temos dificuldades em colocar isso em prática. E nós assistimos isso neste momento por meio de transformações legislativas, por meio de decisões administrativas e decisões executivas que seguramente não colocam o meio ambiente como prioridade pública. Não colocam o meio ambiente e estes valores novos integrados pela Constituição como valores dignos de valoração pelo gestor público quando tomem decisões que possam ser desfavoráveis a isto que é muito importante. Professor, da sua fala, eu quero extrair dois pontos. Primeiro, a questão aí do antropocentrismo, biocentrismo, que a gente pode discutir em um bloco específico. E a segunda parte da sua fala, ou a parte final, que o senhor fala aí das mudanças legislativas. Se por um lado nós temos um sistema normativo avançado, nós estamos passando hoje para um processo de flexibilização das normas ambientais. A professora Alexandra fez menção à crise em Portugal, por evidente que essa crise tem impactos no processo produtivo e, por consequência, nas questões ambientais. Mas no Brasil, ao reverso, nós vivemos um outro momento e isso tem significado para nós, em que pese toda a estrutura normativa, nós temos hoje um avanço na flexibilização. Então, eu queria a sua opinião, em especial no que se refere ao novo Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, mas não só ela, porque sabemos que esse processo deve, de alguma forma, implicar numa flexibilização do licenciamento ambiental com as grandes obras que nós estamos recebendo. Me preocupa igualmente a questão da Lei do Bioma Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006, entre outros diplomas. Então, a minha pergunta, professor, para o senhor, já que o senhor trouxe essa leitura inicial da nossa configuração, mas também esse processo que nós estamos passando. E aí, depois, a professora Alexandra fazer uma abordagem em Portugal, como é que a crise está afetando as normativas. A sua perspectiva é bem interessante porque se comunica com a própria configuração do direito ambiental brasileiro. Por quê? O direito ambiental brasileiro, ele começa com um diálogo muito forte, uma conexão muito forte com a produção normativa internacional. Um diálogo muito forte com toda a construção da proteção vinculada a tratados e declarações. Então, o sistema convencional serviu, de certa forma, como inspiração para a produção normativa brasileira. Isso se verifica de forma clara na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. A Constituição reforça esse sistema de proteção. E este diálogo, que poderia sugerir uma continuidade na manutenção desses níveis, acaba apresentando um cenário que é totalmente o oposto nesse momento. Porque é exatamente em todo instrumento convencional, em todo aporte convencional, que nós encontramos uma cláusula ou uma restrição para que transformações aconteçam que sejam desfavoráveis a estes bens ou estes valores que são muito importantes, no caso da proteção do ambiente. Então, se em um primeiro momento a construção convencional, a ordem internacional dialogou muito bem com a produção normativa, neste momento este diálogo é rompido. É rompido quando, muito embora a Constituição propõe objetivos, deveres e direitos de forma muito clara, exigindo que não se pode diminuir, não se pode subtrair, não se pode excusar de proteger a fauna, não se pode excusar de proteger níveis elementares de qualidade ambiental por meio de proteção dos processos ecológicos essenciais. Isso consta como tarefa estatal, de forma expressa. Nós temos e vivenciamos recentemente transformações legislativas que atingiram o Código Florestal, revogado a Lei nº 65 e deu lugar para a Lei nº 2651, em 2012. O que é que nós temos aí? Grande parte do que nós consideramos como espaços especialmente protegidos, sofreram influência decisiva por meio do regime, por meio da definição, que de certa forma flexibilizou. Garantias foram diminuídas por meio desse texto. Agora, a questão é, será que estas transformações poderiam acontecer? Então, o que o texto brasileiro propõe, na verdade, é uma ruptura com esse diálogo convencional. O Brasil, a partir desse momento, passa a tomar decisões de forma unilateral, passa a produzir políticas desvinculadas da prioridade de proteção ambiental e passa a sugerir que, sob o argumento de que proteção do meio ambiente é um obstáculo para os índices de crescimento econômico que eram visíveis até este ano, deveria ser necessário diminuir os obstáculos que existiam. Leiam-se autorizações, leiam-se procedimentos administrativos, leiam-se garantias, leiam-se restrições ou condicionamentos para liberdades, em todos os setores, público e privado. Assistimos, de forma mais grave, em relação às obras da Copa do Mundo, um sistema de infraestrutura que não possui regras especiais para autorizações, mas que assistimos no plano prático, que todas essas obras foram aceleradas contra a legem. Aceleradas nesta perspectiva de que? Proteger o ambiente obstáculo ao crescimento. Logo, devemos flexibilizar. Devemos permitir que as respostas sejam mais velozas, as respostas sejam mais rápidas, no interesse de necessidades que são imediatas. E a necessidade imediata posta nesse momento é investimento em energia, investimento em infraestrutura e investimento em obras da Copa do Mundo. O contexto que é proposto é bastante nocivo em termos de futuro. Não é só o Código Florestal que sofre intervenções retrocessivas. Nós temos investimentos públicos que diminuem ano a ano. Isso já foi demonstrado no âmbito da União. Ano a ano os orçamentos diminuem para a proteção do ambiente e não se faz proteção do ambiente sem custos e sem custos muito elevados. Custos cada vez menos elevados proporiam, portanto, de forma quase automática, proteção cada vez menos elevada também. Isto não é autorizado pela Constituição, isto não é autorizado pelo sistema convencional que se comunica com essa Constituição. E o que nós estimos hoje no Brasil, na verdade, é um conjunto de decisões unilaterais que têm violado sistematicamente esses compromissos, no interesse de outros objetivos. Ok, professora. E por outro lado, professor, desculpa. Por outro lado, temos Portugal, com outro contexto hoje econômico, passando por um processo, professora, de crise econômica, como de resto, em decorrência da recessão em nível mundial. E quais são os efeitos dessa crise para Portugal e, em especial, para as atividades econômicas, isso influenciando, evidentemente, as normativas ambientais? A resposta à sua questão tem uma dupla abordagem, porque verificamos, por um lado, que a influência da crise relativamente aos níveis alcançados até agora de proteção ambiental é uma influência negativa. Isto é, como eu referi há pouco, o ambiente deixa de ser uma prioridade. E, sobretudo, o objetivo é captar investimento. Investimento nacional, mas, sobretudo, investimento estrangeiro. Então, temos alguma legislação, recentemente aprovada, cujo principal objetivo é acelerar procedimentos administrativos, nomeadamente licenciamentos ambientais, com o objetivo de evitar que esses investimentos, que agora na Europa, em virtude da liberdade de circulação de capitais, podem muito rapidamente deslocar-se para outros países, nomeadamente os países mais a leste, onde as condições, o custo da mão de obra, etc., são bastante atrativas para os investidores. Então, para evitar essa fuga de capitais, em Portugal tem-se feito uma reforma, no sentido de simplificar a legislação e os encargos burocráticos, de forma a facilitar determinadas atividades económicas que podem contribuir um pouco para a recuperação da crise em que o país está submergido. Estou a pensar, por exemplo, na criação de sistemas eletrónicos de autorização, todas as autorizações ambientais, seja para funcionamento de grandes infraestruturas, daquelas que estão submetidas a licenciamento ambiental, como, por exemplo, fábricas ou infraestruturas rodoviárias, por exemplo, ou ferroviárias ou outras, tudo isso agora se processa através de plataformas eletrónicas. Também sistemas, por exemplo, que passam pela utilização do domínio hídrico, também todo o licenciamento é feito agora online. Portanto, há aqui uma preocupação de simplificação que é louvável e que, se for bem conduzida, não prejudica o ambiente. O problema é quando a simplificação tem efeitos colaterais ambientais indesejáveis. E o caso concreto em que eu estou a pensar é uma lei recente, portuguesa, uma lei cuja finalidade é promover e facilitar a reflorestação, desburocratizando os procedimentos autorizativos necessários à plantação de coberto vegetal em zonas que antes foram desflorestadas. Supostamente, a reflorestação é uma atividade boa, uma atividade económica que deve ser incentivada, mas a nossa lei, infelizmente, não distinguiu o tipo de espécies vegetais, de espécies florestais que são utilizadas na reflorestação. Então, muito provavelmente, os operadores económicos não vão investir em espécies de crescimento lento, como o carvalho, por exemplo, espécies autóctones, o sobreiro, por exemplo, são espécies que levam 50 anos a crescer. Vão investir em espécies de crescimento rápido, como, por exemplo, os eucaliptos. E os eucaliptos em Portugal, infelizmente, são praticamente uma espécie invasiva, têm um comportamento de alastramento no território que é considerado pelos especialistas e pelos biólogos como um comportamento de tipo invasivo. Portanto, aqui temos o exemplo de uma lei que, supostamente, pretendia alcançar um resultado louvável do ponto de vista ambiental, por via da simplificação, mas que, na prática, vai trazer efeitos receamos que sejam muito nocivos. Agora, eu disse-lhe na resposta inicial que a crise tinha este duplo efeito, tinha um efeito mau, que foram os exemplos que eu acabei de lhe dar, mas tem um outro efeito que acaba por ser vantajoso do ponto de vista ambiental e que é, por um lado, a redução do consumo, enfim, por muito que isso nos custe, mas talvez ajude a ultrapassar, enfim, este excesso de consumismo para o qual somos todos conduzidos por uma, enfim, uma publicidade muito intensiva, muito forte, que começa desde as crianças a tentar influenciar e criar esses hábitos de consumo, mas, sobretudo, o que eu ia dizer é que, perante esta nova crise, surgem novas oportunidades de negócio, surgem novas atividades económicas e novas formas de desenvolver atividades económicas antigas que, do ponto de vista ambiental, podem trazer grandes vantagens. Quando eu falo em novas oportunidades de negócio, estou a pensar, por exemplo, numa nova atividade económica que está a surgir um pouco por toda a Europa e por todo o mundo também, que é a atividade do sequestro geológico de carbono. Sabemos que tem riscos, sabemos que é algo de novo que não tínhamos ainda experimentado e, enfim, espero que a tecnologia que está a ser desenvolvida para permitir o sequestro geológico do carbono, ou seja, o CO2, em vez de ser libertado para a atmosfera, é armazenado em forma líquida no subsolo, pode ser uma tecnologia que, quem sabe, no futuro, nos ajudará a regredir um pouco neste aquecimento global que estamos a sofrer. Em Portugal foi aprovada recentemente legislação sobre o sequestro geológico de carbono, pensamos que temos boas condições para levar a cabo essa atividade, não há propriamente uma rejeição social deste tipo de atividade, desde que, naturalmente, tudo seja feito com os devidos cuidados do ponto de vista da monitorização da atividade e da tecnologia utilizada e pode ser, enfim, uma oportunidade de futuro de, simultaneamente, desenvolver uma atividade rentável, uma atividade económica rentável e que seja benéfica para o ambiente. Mas este é apenas um exemplo. O outro exemplo que eu queria dar tem a ver com a área dos resíduos. Na crise em que nós estamos e com o preço das matérias-primas virgens, não podemos dar-nos ao luxo como dávamos antigamente de enviar para aterro matérias-primas secundárias, chamemos-lhe assim, com um valor económico cada vez mais elevado, como é o caso dos metais, obviamente, mas, para além dos metais, também o papel e o cartão, também os plásticos, os diferentes tipos de plásticos. Tudo isso, neste momento, agora, é objeto de recuperação, já não é enviado para aterro. Há um tratamento mecânico-biológico que permite extrair esses recursos dos resíduos e reintroduzi-los, dando origem a uma economia circular. Melhor ainda, e esta era realmente a novidade que eu queria trazer, estamos, por via da legislação em Portugal, a criar simbioses entre geradores de resíduos de grande escala, nomeadamente industriais, e entidades ou unidades que valorizam esses resíduos. Temos uma legislação, que é do ano passado, 2013, que é o sistema de indústria responsável, que permite que as indústrias se associem em zonas às quais chamamos zonas empresariais responsáveis, e em que os resíduos de uma atividade industrial funcionam como matéria-prima secundária de outra atividade industrial, sendo que em circuito fechado deixamos de ter resíduos e funciona ali um pequeno ecossistema industrial, esta é a designação habitualmente utilizada para este tipo de associações simbióticas entre atividades industriais. Portanto, temos uma nova lei, o sistema de indústria responsável, que vai permitir estas associações diretas com um cuidado especial na localização de novas atividades industriais. Quando é pedido um novo licenciamento de uma atividade industrial, vamos procurar o local certo para a colocar, para que os seus resíduos possam ser incorporados imediatamente do processo produtivo de outra atividade empresarial existente. Quando não é possível, do ponto de vista geográfico, aproximar duas atividades, nomeadamente quando não se trata de atividades novas, que vão ser licenciadas ex novo, mas trata-se apenas de atividades já existentes, que estão localizadas em pontos distantes do território. Temos também um novo mecanismo, esse surgiu na nossa lei dos resíduos, que é de 2011 já, um novo mecanismo chamado MOR, Mercado Organizado de Resíduos. O Mercado Organizado de Resíduos é uma plataforma eletrónica em que se pretende fomentar um ponto de encontro entre a oferta e a procura de resíduos. Mesmo situados em pontos geograficamente distantes, há vantagens do ponto de vista ambiental em que os resíduos sejam encaminhados para um destino correto que permita a sua valorização, a sua reciclagem noutra atividade económica. Acreditamos no potencial do Mercado Organizado de Resíduos para, por um lado, evitar os resíduos e, por outro lado, gerar economias nas atividades económicas que, em vez de extraírem recursos naturais da terra, em vez de extraírem matérias-primas virgens, vão passar a utilizar o que eram os recursos de outras atividades económicas que iriam ser submetidos à terra. No meio de gerais, a crise está dando outras oportunidades de geração de atividade e renda. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida discutindo as temáticas do constitucionalismo ambiental com a doutora Alexandra Aragão e com o professor doutor Patrick de Araújo Ayala. Voltamos em seguida. Tchau. Tchau.